Acontecerá no próximo final de semana no Distrito de Nova Estrela a 16ª Festa da Associação Esportiva de Nova Estrela. Festa esta que já é tradição aqui em Rolim de Moura e na região da Zona da Mata. Eu vou falar com o Leomar Monteiro, organizador e representante do Prefeito de Nova Estrela sobre essa festa. Leomar, a festa que já é tradição em Nova Estrela, como é que vai ser a programação da festa? Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos trabalhando para atender melhor o público. Este ano a nossa festa vai ser dia 3 e 4 de agosto, neste próximo final de semana, sábado e domingo. E a programação é bem grande. No sábado vai ter o show com a Silmara na Pegada da Loura, o pré-show, e o show com o Absoluto do Forró. E tem bebidas, churrasco. E no domingo também vai ter almoço, churrasco, vai ter também jogos das escolinhas de futebol, que vem de Cacoal, vem de Rolim de Moura, vai fazer uns amistosos ali, umas aberturas. E o torneio começa logo depois do almoço. A partir das 13 horas começa o grande torneio de futebol, com premiação de R$ 2.000, premiação do primeiro ao quarto colocado. Peça-chave aí do nosso evento é o Velocross, a segunda etapa do Velocross, que acontecerá no Distrito de Nova Estrela, começando às 9 da manhã, no domingo, né? E vai até a tarde. E também, à noite, né, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, é o grande sorteio dos prêmios, né? O prêmio, vamos sortear o prêmio de R$ 13.000, primeiro prêmio de R$ 10.000 e dois prêmios de R$ 1.000. E também, um prêmio extra, nós vamos sortear entre os vendedores de cartela, né? Aquele que vender a cartela premiada de R$ 10.000 vai também levar um prêmio de R$ 1.000. E convido a todos, né? Convido a todos que venham comparecer no nosso distrito. É o único distrito de Rolim de Moura, né? Vamos comparecer ali em Nova Estrela no dia 3 e 4, próxima semana, sábado e domingo.